E hoje, segunda-feira, apresentamos o Boletim das Energias Renováveis da responsabilidade da APREN e vemos que, como seria de esperar, na semana passada, uma semana de sol, as energias que se baseiam no sol tiveram um excelente comportamento. Mesmo a energia eólica, os parques eólicos instalados em Portugal continental tiveram um comportamento razoável, conseguindo suprir 22% das necessidades de energia das habitações de Portugal.